Deixa eu girar aqui, ó. Tem essa polêmica aqui da mulher. Da Glauci Smith. Da Glauciene, a garota lá, do... Aham, é legal, né? É, a mulher é doida, idiota. Olha, ela fazia mais de coisa besta. A amiga, o conteúdo dela parecia o seu, juro. Conteúdo de maluca. Eu não, eu não que não faço essa palhaçada. Não faz, eu não. Eu não, isso aqui é essa besteira. Mano, o que é isso, bicho? E ela é pofada, viu? Para, para, para tudo! Que antes de continuar o vídeo, eu tenho um recado muito importante pra dar pra vocês. Eu agora estou com a parceria com a ABC Games, isso mesmo. É um site de apostas, onde você coloca o seu dinheiro e pode apostar em diversos tipos de jogos. Nossa, foi ou não? Ai, tem alguém! Não, 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 não. Pronto. Aí, eu acho aqui, ó. Dez pedra. Dez pedra. Dez pedra aí. Quatro pedras. Deu 50 anos. Deu 50 anos. Deu 50 anos. Jogue com responsabilidade, viu? Afinal de contas, o site é só para maiores de 18 anos. E assim como você pode fazer o seu dinheiro multiplicar, há chances de você perder tudo também, viu? Deus do mundo. E se cadastrando no meu link, que está no comentário fixado aqui no vídeo, você tem acesso a diversos tipos de bônus e várias vantagens. Então, corre, que o meu cadastro vai te dar sorte, viu? Boa sorte e bons jogos. É, ela é legal, né? É forçada. E ela é criminosa, puta que pariu. Deixa eu ver que tem os beijos dela, né? Eu fiquei sabendo da família dela, que a família dela é cheia de negócio. Vixe. De problema, problemática. Diz até que o irmão dela comeu a buceta da mãe dela. Eita! Isso não é, menina, sério. A recado da Loura botava o filho pra comer a buceta dela? Pois, dizem as más línguas da internet que ela... É o que eu vi assim de cima. É, o cara lutar, né? Olha aí o recado da Loura. E a Loura? Olha aí. Quem fez isso com a minha glauzinha? A polícia vem aqui prender a glau, né? O cara lutar, o cara segue o monaragro. A polícia vem aqui prender a glau. Porque que dicção é essa? Eu não tenho tempo de falar. Parece que ela tá drogada já, né? Ela tá tecnicada. Tá beirica. É beirica. Mas sabe por vocês que ela não vai ficar, não. Ela não vai ficar, não. Porque o que mais tem é pessoas fazendo fake dela, escrevendo coisas que ela não escreve, escrevendo coisas que ela não escreve. Então eu quero que ela fique no Brasil todo. Tô aqui com o meu cabelo assino, não me arrumei. Eu tô saindo atrás dela. Tô lutando. Tô correndo atrás da... Mas eles vêm pelo IPE, né? IPE, pois é. Polícia Federal. Comer para não ficar presa, né? Mas estou correndo. É daí a mãe dela, viu gente? A mãe dela, a Loura. Já vi na internet, né? Já vi na televisão passando. Eu estou aqui sem ela. Estou aqui sem ela. Fazer o vídeo do irmão dela comendo a mão. Mas não desisto. Tem o vídeo do filho dela comendo ela? Eu sei que tem a foto da Rola dele. Ela postou a foto da Rola dele no Twitter dela. Não vai ficar lá de mim não, depois não vai. Se alguém manda, quem manda no discórdio... Porque eu estou correndo atrás. Eu quero ver. Eu faço a sua equipa. Eu estou correndo atrás. É de dança, viu? Ela tenta. Não vou aumentar a tela não, gente. Policiais levaram as máscaras e tudo, né? É rio, gente. Falando de máscaras. Que ela tem um monte de máscaras e tal, não. Mas eles também falaram. Isso aí é querendo mais seguidores, né? Então eles compreendem também esse lado. Que é querendo mais seguidores. Cadê o senhor? Manda? É como eu disse. Ir na Eliana também, né? É o grande sonho dela. Não é fazer essa bobeira aí. Tipo assim, não sei. Se alguém tiver aí... Se alguém tiver aí... O print desse vídeo que ela falou sobre isso. Que ia acabar com a menina escola e tudo, né? Que ia fazer uma saca na escola. Manda print pra mim no Facebook. Ou no Instagram. Quem tem a senha dele é ela. E eu não sei. Tô colocando, não colocando. Não tá abrindo. Manda ele não no Facebook. Principalmente você, meu amor. Fernanda, olha pra mim. Né? Você conversa comigo. Não gosto de falar seu nome. Não gosto de falar amor. Mas você conversa comigo. Puxa aí. É, parece que ela falou aí, né? Nesse vídeo aí. Alguma coisa assim. Manda pra mim. Ela tenta dar as fotos que ia lá causar. Porque quem quer fazer, gente? Não fala. Faz. Será que ela falou pra querer ficar famosa? Temos muitos fãs. Meu Deus, eu gosto de não ser. Mas ela até escoltou, gente. Agora eu vi vídeo aí falando. Já peguei escondido, mas a menos não deixou eu ver direito. Agora já peguei tá polícia. Fiquei mudada de alguém também. Que ela ia escoltar. Tudo bem. Que aí foi certo. Foi, governinho. É pra não escoltar. Agradeço. Acho que ela não tá. Não acredito não. Não acredito não. Acho que ela tá se fazendo, né? Mas ela se escoltar, ela já queria. Né? Então, assim. Por que que eles não chamaram a polícia? Né? Pra poder fazer a Codila? Por que que eles não enviaram pra Eliana? A Codila o quê, mulher? Ela queria fazer um massacre? Ela falou que quer levar pra Eliana. Que tem que levar pra Eliana. Eu fiquei calada, mulher. Que eu quero ouvir o que ela tá falando. Eu, hein? Eu, hein? Pra ajudar. Olha aí. Ela falou pra levar pra Eliana. Pra fazer a Codila. Por que eles não enviaram pra Eliana? Pra ajudar. A mulher comete sucrilha e tem que levar pra Eliana. Um monte de seguidor que ela tem. Todo mundo é bobo. Ela falou, nossa, que monte de seguidor. Nossa, a menina tá naquele patamar. Não sei falar direito. Tá. Nós estamos. Mas não tem ninguém pra ajudar. Temos assessor. Não temos assessoria. Né? Não temos nada. Não temos nada. Quem a gente pensa que é amigo, depois mostra que não é. Né? Já aconteceu muito isso. Tô aqui, ó. Acordei de manhã. Que a polícia aqui, levou ela. Né? Mas, a vitória é nossa, tá? Pode ter certeza que a vitória é nossa. E as máscara tem, pra fazer vídeo delas e tudo. Entendeu? É o vídeo que ela faz. Não quer dizer que ela vai sair pra ele matando. Não. É o vídeo que ela faz. Essa mulher mamando o filho. Como se diz meu marido. Maravilha. O que você tá falando aqui também, ó. Deixa esse mundo de internet pra lá. Cadê o vídeo? É, ela também. Que isso, as pessoas não ajudam. As pessoas querem ganhar e prejudicam o outro pra querer se dar bem. Mas, ela não vai deixar o mundo da internet. E nem eu. Agora, eu não vou responder. É, que ela ameaçou. Foi o atento... Isso daí da cadeia, deve dar quanto tempo de cadeia? Não sei. É, mas não sei. Será que ela vai ser solta? Deve dar pouco tempo de cadeia. Que ela só fez uma ameaça, né? Então... É, acho que ela deve ter lá. Dos psiquiátricos também. Porque, né? Não pode ser. É, olha aí. E tem aqui a coisinha. Influencer presa por incentivar em escolas de Valadares. Olha aí, a máscara do Pânico. Olha aí, a máscara da Caveira ali, a do... Olha aí. Uau. Influencer de 22 anos. Tinha mais 300 mil seguidores no Instagram. Passado. Olha aí, mais são móveis. Eu nem sabia. Que streamers, né? Que tinha tantos seguidores assim, essa doente. A Glaucia. Essa doente. Essa doente. Deixa eu ver aqui. Tem mais coisa aqui. No Tonhão, autopeças. Ao que tudo indica, nossa Glau, conhecida também como a Glaucia no Chile, foi presa pela polícia no dia de hoje. Que foi ontem, está rolando essa fofoca na minha cidade de Governador Valadares. Olha aí. Não. Uma influenciadora famosa de Governador Valadares foi presa na manhã dessa quinta-feira pela polícia civil. Famosa, famosa. A mulher tem 22 anos e mais de 4 milhões de seguidores em uma rede social. Ele é suspeito. É famoso assim. 4 milhões aonde? No TikTok? Acho que é juntando tudo. É, se for juntando tudo. Mas aqui tem gente que segue na mesma, vai seguindo em várias plataformas. Se for assim, eu também tenho um milhão. Um milhão, acho. Um milhão. Um milhão. Uma influenciadora digital que usava a audiência das redes sociais para sugerir ataques em escolas na cidade de Governador Valadares por meio de perfis falsos. Como essas postagens mostram, a mulher de 22 anos dizia que, abre aspas, gostaria muito de fazer um massacre contra os do mal, fecha aspas. Neste outro trecho, ela se queixa de bullying e questiona, abre aspas, aí vem aqueles pessoal e fala, Ah, mas não pode fazer massacre? E o bullying, os outros podem fazer, né? Fecha aspas. O possível massacre foi descoberto pela polícia civil. Nesta quinta-feira, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva. O delegado, responsável pelas investigações, explica que a suspeita foi presa por tempo indeterminado. Indeterminado o tempo. A gente conseguiu prender hoje uma menina de 22 anos, que ela seria uma digital influência muito conhecida na cidade, um aplicativo que é usado mais para adolescentes. Ela chegou a ter até 4 milhões de seguidores. E a gente conseguiu identificar na investigação, através da nossa metodologia de inteligência, que ela seria autora de postagens falsas, simulando que teria alguns ataques em escolas públicas de Valadares. Na residência onde a mulher estava, foram encontradas 3 máscaras de fantasia, que tem o objetivo de causar pânico nas pessoas. Inclusive, uma delas foi utilizada em uma foto possivelmente publicada pela mulher, que também usava um capuz e escondia o rosto. Temendo que algum crime pudesse ocorrer, a polícia esclarece que os alunos chegaram a faltar de aula. Esses objetos, essas máscaras, foram usados nas postagens falsas, entendeu? Não foi uma postagem que era real, mas exatamente foi criada para gerar um pânico. E também, como ela busca muitos seguidores, ela tentava ganhar mais seguidores e também lucro com isso. Ela está querendo ganhar mais seguidores. Ela é obcecada por essa palhaçada. O principal alvo da suspeita, segundo a polícia civil, era uma escola estadual localizada na região central de Governador Valadares. A influenciadora já chegou a ter quase 5 milhões de seguidores nas redes sociais, somando todos os perfis. Dois celulares ligados a jovem foram apreendidos e devem contribuir com o andamento das investigações. O próximo passo agora é a quebra dos dados, exatamente o que a gente foi prender. Prendemos o telefone, prendemos equipamentos eletrônicos, fazer perícia e também outros levantamentos. O delegado que está no caso faz um alerta e garante, não adianta se esconder atrás de páginas falsas na internet para promover este tipo de ameaça. Os agentes têm meios para interceptar. A internet não é um mundo livre como alguns imaginam. Então, através de postar, a gente consegue identificar quem fez. Então, a pessoa posta uma mensagem, acha que não vai se identificar, através de feitos, de nomes falsos. A gente tem tecnologia, tem investigação, tem know-how para chegar no autor. Como chegamos aqui, num tempo muito pequeno, muito recorde, tivemos o apoio do Poder Judiciário, também do Ministério Público, conseguimos alcançar esse objetivo hoje, exatamente num dia crítico, né? Mas é esse caso em si, que é um caso de fake news. Pois é, menina, ela está causando... Será que ela vai sair da cadeia? O tempo todo perguntando isso. Não, eu fiquei curiosa, né? Porque isso aí é capaz de ela realmente fazer um massacre, né? Não, ela não... Eu acho que ela vai acabar... Porque ela ameaçou, mas realmente... Eu não sei quanto tempo dá de prisão isso, ameaça. É, ameaça a vida sem massa. É, exatamente. Contra uma digital influência... Ele é mamável, viu? Ai, com certeza. Falaram aqui pra você reagir o negócio da gravidez. Gente, alguém tem um vício? Tem uma pessoa que fala, né? O bafo lá, tozinho, que a mãe engravidou do filho pra dar a criança pra ela, porque ela não pode engravidar. Uma coisa assim. Que negócio é esse? Que história é essa? Amiga, é coisas de floresta do mal, senhor. Hum, hum.